E tem gente na macro região que começou o ano com um bolso cheio. Uma aposta de São José da Bela Vista foi uma das vencedoras da mega cena da virada. O bolão de nove cotas faturou mais de 108 milhões de reais. Segundo a Caixa Econômica Federal, o jogo foi feito na única lotérica da cidade que tem menos de 8 mil habitantes. Parabéns aos sortudos!